Desde os anos 80, é martelado na nossa cabeça de que o Estado é ineficiente, o Estado é um cabide de emprego, o Estado é onde se faz corrupção, enfim, o Estado é um clube de amigos que prejudica, o Estado é um parasita do Brasil. E essa pregação é uma pregação muito interessada nas privatizações, em pegar o filé mignon dos negócios do Estado e passar para a mão dos grandes especuladores, dos grandes fundos de investimento, com serviços piores. Então, a volta do Estado é um livro que a oportunidade de fazê-lo, de produzi-lo, eu fiquei o ano passado todo fazendo isso com 24 autores, foi a pandemia, que a pandemia colocou na frente do cenário o seguinte, ou a gente tem um serviço público de saúde, que é o SUS, para combater a pandemia, ou nós íamos ficar nessa situação lamentável e terrível que está a África. A África não é só, você falou, ela não está só sem vacina, ela está sem a metodologia, sem postos de trabalho, de saúde, para espalhar, distribuir e aplicar vacina em toda a população. O Brasil é o país que mais, um dos países do mundo que mais vacinou, 75% da população tem a primeira dose, 68% a segunda. Eu sei que são pelo menos 130 milhões de pessoas que estão vacinadas no Brasil, isso é o dobro da população da França, é o dobro da população da Itália, são quase quatro argentinas. E isso foi feito de uma maneira extremamente rápida e eficiente, porque nós temos o SUS. Porque se dependesse desses assassinos que estão no poder, a gente não teria vacina. Mas o SUS coloca o seguinte, coloca a ideia de que o Estado não é um fardo para o Brasil, o Estado não é um peso morto. Ao contrário, o Estado é o organizador da vida social. Não só na questão da saúde, mas dos investimentos, no incentivo ao desenvolvimento, no planejamento das áreas que devem ser os motores do desenvolvimento, do crescimento econômico, enfim, os motores de um Estado de bem-estar. Então, essa ideia de que tem que privatizar o Estado é ruim, é algo que foi martelado na nossa cabeça, mesmo na esquerda. Tem gente que ainda hoje acha isso, que não pode ser. Ah, você é muito estatista. Esse estatismo típico da América Latina, isso é o atraso. Nós brasileiros temos aquilo que o Nelson Rodrigues falava, o complexo de vira-lata, e a gente não vê o seguinte. Graças ao Estado brasileiro, o Brasil foi, entre 1930 e 1985, durante 55 anos, o país da periferia, ou seja, o país que não estava na Europa, não eram os Estados Unidos, não eram os países ricos, mas o país que mais cresceu no mundo. Cresceu mais que a China e a Coreia nessa época. Por quê? Porque o Estado brasileiro foi a grande alavanca do crescimento, do investimento, da alocação de recursos. Enfim, foi a máquina que fez esse país crescer. A mudança da agenda do Estado, você tira o Estado da área de energia elétrica, você tira o Estado da área de comunicação, e você tenta destruir a Petrobras, o que acontece são péssimos serviços e preços lá em cima. A Petrobras hoje, a gasolina está 7,50 e o barril do petróleo chega a 140, porque as refinarias privadas, a lógica privada está dando tom na Petrobras, e isso precisa mudar. O Estado tem que dar a palavra final em vários aspectos da vida nacional. Não significa assim, substituir o mercado pelo Estado. São duas coisas diferentes. O Estado tem que dar a palavra final,